Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Beber esse suco toda noite, você vai estar eliminando vários desconfortos da sua vida, como ossos frágeis, prisão de ventre, diminuir os níveis de gordura nas veias e nas artérias, cuidar da pele e do cabelo e ainda te ajudar com a imunidade e muito mais. Então, já deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o seu sininho para receber notificações diariamente com os vídeos novos que saem aqui no canal. Tem Dica Verde aqui todo santo dia. Para esse suco, vamos precisar de dois ingredientes simples, que provavelmente você já consome eles, mas de uma maneira diferente. Uma delas é as folhas de alface, essa folha verde maravilhosa. Para esse suco, vamos precisar de quatro folhas de alface. Para esse suco, vamos precisar de cerca de cinco folhas de alface. Quanto mais verdinha ela tiver, melhor vai ser para o nosso suco. Lembrando que elas já estão devidamente higienizadas, vamos picar ela em pequenos pedacinhos, ok? Mas não vamos utilizar a faca. Cortar a alface com a faca pode eliminar a fibra dela e isso não queremos. Vamos picar a alface em pequenos pedacinhos, tá bom? Mas antes me fale aqui, quantas vezes você costuma consumir a alface aí na sua casa? E normalmente utiliza ela como? Aqui no canal já tem um vídeo de chá de alface e até um suco com ela. Vocês já experimentaram ela dessa forma? Essa dica verde de hoje é excelente para fortalecer o seu sistema imunológico. Isso porque tanto a alface como o nosso segundo ingrediente possui muita vitamina C. E com isso pode te ajudar a manter o seu corpo livre de gripes e resfriados e contra inflamações comuns. Essa folha ainda pode melhorar o seu mecanismo de defesa no organismo e impedir que várias condições de saúde fiquem bem longe. Ela também pode ser excelente para melhorar a saúde dos nossos olhos. Isso porque ela é rica em vitamina A. Essa hortaliça se torna um potente aliado contra a degeneração macular e a catarata causada pelas ações dos radicais livres ao longo do envelhecimento. Outra coisa que ela faz é diminuir o colesterol. Ela possui muita vitamina B3, que pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim, que é o colesterol HDL. E ela contribui para o aumento do colesterol bom. Por isso que muitos consideram ela um potente aliado na saúde cardiovascular. Sabe outra coisa que essa folhinha pode fazer por nós? É prevenir a anemia. Ela é rica em ferro. E desta forma pode afastar a fadiga, a tontura, mal-estar, fraqueza e outros sintomas que o seu corpo sinaliza quando você está anêmico. Sente câimbras com frequência? Eu normalmente sinto câimbras, principalmente na batata da perna. E é muito ruim, normalmente são à noite. E por isso acaba espantando o meu sono. Mas consumindo com frequência a alface, podemos diminuir as câimbras. Isso graças à quantidade considerável de potássio, com os níveis baixos desse mineral no sangue. Outra coisa que eu acho que muita gente já sabe é que ela pode acabar com a prisão de ventre. Graças a fibras alimentar que ela possui. E por conta disso pode ajudar no movimento intestinal. Além do cálcio, que é um mineral responsável pela calcificação dos ossos, essas folhas também possuem vitamina K. Um nutriente muito importante para fixar o cálcio no organismo. E deixar os nossos ossos e dentes bem fortes. Agora ó, já piquei toda a alface aqui. Vou deixá-la aqui de lado para a gente falar do nosso segundo ingrediente. Que é o tomate. Isso mesmo, o que acompanha tão bem a nossa alface. O suco de tomate, ele é excelente. Vamos utilizar para fazer esse suco apenas um, tá bom? Aqui no nosso canal já tem outros vídeos que ensinam a fazer suco de tomate. Vocês já experimentaram? Me conte se vocês gostaram. Para esse suco, iremos tirar a casca dele e as sementes. Por ser um fruto rico em propriedades antioxidantes, vários estudos já mostraram que o tomate é capaz de proteger os nossos olhos. Isso mesmo, contra várias condições que pode prejudicar esse órgão que é tão importante. Outra coisa que o tomate pode fazer é prevenir a gente de qualquer coisa que pode prejudicar o nosso fluxo sanguíneo. Isso mesmo, ele é excelente para ajudar na nossa circulação. Graças ao licopeno que ele possui. E por conta disso, ele pode facilitar no transporte de várias propriedades para todo o nosso corpo. E assim como a alface, o tomate também pode melhorar os níveis de colesterol no nosso organismo. O tomate é uma fonte riquíssima de um mineral chamado cromo. Esse cromo pode ajudar, é muito eficiente em controlar os níveis de açúcar no sangue, o que pode ser essencial para pacientes que possuem uma condição chamada diabetes. Ou até mesmo para qualquer pessoa que pode correr o risco de desenvolver essa condição. Por possuir o licopeno, o tomate pode ser um grande aliado na hora de nos ajudar contra inflamações no corpo, devido a algumas substâncias inflamatórias. Ele também pode ser excelente para ajudar a reduzir a pressão arterial, prevenir derrames, distúrbios digestivos e até artrite. Graças à presença de licopeno em sua composição, ele pode melhorar a qualidade da nossa noite. Um dos melhores horários de consumir o tomate, sem dúvida, é um pouco antes de dormir. Me fale aqui nos comentários qual é o horário que você mais costuma consumir o tomate. Eu normalmente sempre tinha o hábito de fazer uma saladinha na hora do almoço, mas acabava deixando de lado na janta. Mas depois que eu aprendi a receita desse suco, eu tomo à noite, eu tomo de manhã, eu tomo a qualquer horário e me sinto muito bem. Me fale aqui nos comentários se você tem alguma dica especial de como tira a casca do tomate. Eu não conheço nenhuma, infelizmente, vocês iam me ajudar bastante. Pronto, terminei de tirar a casca do tomate, ele está sem nenhuma casca. Tirei toda a casca e a semente. E agora a gente vai juntar ele com a alface. Mas antes eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Tanto a alface como o tomate, existem diversos tipos. Me fale aqui qual você mais gosta. Eu gosto muito da alface crespa comum e gosto muito daquela alface lisa. Agora eu vou pegar o meu liquidificador e vocês pegam de vocês, tá bom? Me esperem aí. Agora vamos acrescentar aqui o tomate e vamos acrescentar toda a alface. A gente vai acrescentar aqui também um copo de água filtrada, que vocês também podem substituir pela água de coco. Vai ficar ainda mais saboroso esse suco. A gente vai ligar o liquidificador e vai deixar bater por apenas 3 minutinhos em velocidade máxima, ok? Esse suco aqui tem um sabor muito familiar. Aposto que vocês vão gostar e não vão estranhar nem um pouco. Gosto de beber esse suco antes da janta, especialmente. Esse suco é maravilhoso, vai melhorar a sua noite também e vai te dar a energia que você precisa para começar o dia. Então, meus queridos, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, um comentário positivo e de compartilhar esse vídeo com todos seus contatos do WhatsApp e com seus amigos no Facebook. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Até amanhã com mais uma Dica Verde. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus